Ó, você viu que eu meti aqui um pouco, ok? Isso, mas é só que eu, né? Tinto demais, tinto demais, tinto demais. Tinto demais, tinto demais. Tinto demais, tinto demais. Tinto demais, tinto demais. Olá pessoal, boa noite, boa noite, Douglas Ligori falando, estou falando aqui de São Paulo, capital, estou muito feliz de poder transmitir e de poder compartilhar essas informações tão importantes, tão importantes, que podem ajudar muitas pessoas, eu não tenho dúvida disso. E com certeza, se tudo que eu for falar aqui para vocês fizer sentido, eu desafio vocês a curtirem, a compartilharem, porque com certeza muito mais pessoas aí vão poder estar levando essa oportunidade, esses cuidados de bem-estar que os olhos essenciais nos proporcionam. Então, curta, compartilhe, vai ficar gravadinho aqui no Facebook, depois eu também vou baixar e colocar no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações, que elas são muito importantes, muito importantes. Mas antes de iniciar essa apresentação, eu preciso contar um pouquinho da minha história bem rápido, meu nome é Douglas Ligori, eu tenho uma família que é o motivo da minha vida, que é por eles que eu faço o negócio, por eles que eu escolhi trabalhar com esses produtos e por eles que eu escolhi trazer soluções naturais para a saúde e bem-estar deles. No final do ano passado, bem precisamente em dezembro, eu estive nos Estados Unidos, porque a minha esposa, né, que tá aqui ao lado, né, junto aqui com o meu filho, com a minha nora, com a minha sogra, né, meus dois filhos, aqui na foto da direita, nós, ela estava nos Estados Unidos cuidando da minha mãe, que passava por um tratamento de câncer, e naquele momento ela, ao visitar algumas casas de americanos, até no hospital, na parte oncológica, ela viu muito difusores que estavam ali difundindo no ambiente os aromas dos óleos essenciais, e ela não sabia muito bem do que era, né, e do que se tratava, mas ela achou aquilo, assim, muito interessante, e ela comentou comigo. Lembro que na época eu não dei muita atenção, né, eu tava num outro momento, eu tava desenvolvendo um outro negócio aqui no Brasil, mas com o tempo, né, depois de estar nos Estados Unidos e ao visitar diversos locais, eu percebi, né, que realmente o uso dos óleos essenciais nos Estados Unidos é muito comum, e aí eu comecei a estudar mais. Nesse meu estudo, comecei a usar, né, comprei pra minha mãe, minha mãe passava por sessões de quimioterapia, né, e naquele momento os óleos ajudaram muito, meu filho também com questões de problemas respiratórios, então, a partir desse momento, começou o meu contato com os óleos essenciais. Quando eu voltei pro Brasil, né, eu fui buscar quem era a empresa que poderia me fornecer esses óleos essenciais, e eu encontrei Doterra, né, que é uma, é hoje, eu vou falar bastante o que são óleos essenciais, vamos falar de um mercado que hoje é dominado pelas indústrias farmacêuticas, e nós podemos ter a solução pra muitas pessoas que já não aguentam mais os efeitos colaterais que os medicamentos sintéticos trazem. Então, fiquem até o final, que com certeza vocês vão sair dessa apresentação com muita informação, com muita informação, que com certeza vocês vão querer compartilhar com cada vez mais pessoas. Então, eu voltei pro Brasil, e aí eu comecei a fazer alguns contatos, né, encontrei o meu amigo chamado Mário Meirelles, ele me apresentou, assim, com mais detalhes a Doterra, também depois conversei com o Fabiano Montarroios, que me deu mais detalhes ainda sobre a Doterra, e assim começou a minha vida e as minhas experiências com os óleos essenciais. E desde março, né, desde março, quando eu entrei de cabeça nesse mundo da aromaterapia, dos óleos essenciais, eu e minha família nunca mais usamos nenhum tipo de medicamento, né, eu mesmo tinha muitos problemas de gastrite, problemas digestivos, usava muito omeprazol, não uso mais, usava muito sal de fruta, não uso mais. A minha esposa, ela tinha problemas pra dormir, então ela tomava muita melatonina, né, não sei quem já conhece, é um medicamento, não é um medicamento, né, mas ele ajuda no hormônio do sono pra criar, e aí ela usava todos os dias, hoje não usamos mais. Meu filho usava muito medicamento pra problemas respiratórios que ele tinha, né, nós temos óleos essenciais que cuidam das questões respiratórias e hoje ele respira muito melhor. Então é disso que nós vamos falar, soluções naturais para sua vida. Então imagina o seguinte, nós temos hoje na natureza, ela nos proporcionando diversos benefícios de bem-estar, e pouca gente sabe disso. Por quê? Hoje a natureza, ela vem sendo, assim, ameaçada de todas as formas, e ela cria diversos artimanhas, né, pra se defender, ela cria uma defesa imunológica, né, pra se defender do meio ambiente hostil, que muitas vezes é o próprio homem que vem trazer pra ela. Então imagina o seguinte, se não existem esforços desperdiçados na natureza, com certeza não devem haver os nossos cuidados de bem-estar pra nós, né, e também pra nossa família, pra quem nós amamos. Então nós sabemos que o que vale nessa vida, ainda mais nesse momento, é ter saúde. E ter saúde através de soluções naturais é muito melhor. Então hoje pouca gente sabe, e pouca gente tem a consciência disso, né, que nós temos um problema muito grave, muito grave na sociedade. E esse problema, muitas vezes, é porque as pessoas não têm a consciência que nós temos opções para substituir muitos agentes sintéticos e químicos que nós compramos nas farmácias. Se você parar pra analisar e relembrar a última avenida, a última volta que você deu no seu bairro, na sua cidade, com o carro, com certeza você deve ter visto muitas farmácias. Aqui perto de casa mesmo, nós temos num espaço aqui de menos de um quilômetro, pelo menos dez farmácias. Dez farmácias. Então, pra você ter uma ideia como esses agentes sintéticos e químicos estão, assim, fazendo com que pessoas consumam pra tratar sintomas, mas elas não estão mais saudáveis, pelo contrário. Então, por não saber que temos opções, estamos consumindo agentes sintéticos e químicos produzidos pela indústria farmacêutica, que apenas tratam sintomas superficialmente, mas a necessidade permanece, eles não vão na raiz do problema. E com isso, ocorrem muitos subproblemas, como intoxicação, efeitos colaterais. Os custos são elevados demais. Pare e pense, quanto que hoje muitas pessoas gastam com medicamentos na farmácia? Medicamento simples. Medicamento pra baixa febre, medicamento pra pressão arterial, pra dor de cabeça, de estômago, pra dormir. Quanto que se gasta hoje com esse tipo de medicamento, né? E a pergunta, estamos mais saudáveis? Não estamos mais saudáveis, né? Então, eu quero mostrar pra vocês que nós temos soluções naturais que podem, com certeza, fazer com que nós sejamos muito mais saudáveis. Então, eu quero criar hoje em você uma consciência sobre tudo isso. Pra você ter uma ideia, hoje, o mercado de saúde e bem-estar, ele movimenta cerca de 22,75 trilhões por ano. Isso de forma global. E pra você ter uma ideia, hoje, o brasileiro, ele se automedica de uma forma absurda. Imagine que você, através das soluções naturais, dos óleos essenciais, você vai conseguir trazer soluções para 80 a 90% de todas as suas questões físicas e emocionais. Hoje, pra você ter uma ideia, dentre os remédios mais consumidos na automedicação, nós temos diversos óleos essenciais que podem fazer com que você não precise de nenhum tipo de medicamento que tenha essas características de trazer esse auxílio, como analgésicos, anti-inflamatórios, anti-alérgicos, antibióticos, ansiolíticos. Eu não tô dizendo que o óleo essencial é um medicamento. Eu tô dizendo que, ao usar as soluções naturais, ela vai na causa do problema. Você, com os cuidados proativos, vai fazer com que você tenha muito mais saúde e não tenha a necessidade do remédio. Não tô dizendo que você vai deixar de usar remédio de um dia pro outro. Não é isso. Mas, com certeza, as soluções naturais podem, de verdade, mudar a sua vida. Então, eu pergunto pra você, hoje, qual é o seu nível de consciência? Você é o tipo de pessoa que sabe que existe opções, né? Se preocupa com a sua saúde e bem-estar e tem buscado diariamente formas de melhorar? Você é esse tipo de pessoa, né? Que já sabe que você precisa melhorar e se preocupa? Hoje, com a pandemia, muitas pessoas, elas estão preocupadas com a sua saúde, né? Tanto que, hoje, o mercado de saúde e bem-estar aumentou muito. Agora, você pode ser, também, aquele tipo de pessoa que sabe que existe opções, mas... e que precisa melhorar, mas nunca toma uma atitude. Eu confesso pra vocês que eu era uma pessoa com essa consciência. Eu sempre soube que eu precisava melhorar, deixar de tomar, tipo, medicamentos, porque eu tomava muito ameprazol, eu sabia que ameprazol faz mal pro estômago, muito remédio pra dor de cabeça, aí traz muitos efeitos colaterais, mas eu não buscava uma saída pra isso. E eu mudei meu nível de consciência. Agora, nós sabemos, também, que existem tipos de pessoa que não sabem que existem opções, tá? Mas também entende que precisa melhorar. Então, o nível de consciência que você tem hoje, ele tem que evoluir pra que você tenha mais cuidados de saúde e bem-estar. Pense, todo mundo tem algo a tratar. Todo mundo. Imagine, pense aí em três amigos, três parentes, que você sabe que ele tem algum tipo de problema e, com certeza, ele gostaria de uma solução natural, né? Então, eu te pergunto hoje, o que você gostaria de melhorar na sua saúde? Ou, o que você gostaria de fazer para ajudar alguém que esteja passando por um momento de saúde complicado e difícil? Eu quero fazer um desafio pra você que tá vendo ao vivo ou gravado, pra você anotar aí três aspectos da sua saúde ou de alguém que você se relaciona e que precisa ser melhorado, ok? Fica comigo até o final que eu vou trazer revelações para que você tenha soluções naturais para esses aspectos que você anotar, ok? Agora, só vai descobrir quem ficar até o final. Então, eu te desafio pra que você fique até o final desta apresentação. Se você estiver vendo gravado, não vale adiantar o vídeo, hein? Eu tô de olho. Então, independente do seu nível de consciência, pare tudo que você está fazendo agora e responda. Você está pronto, né? Sim ou não? Quem estiver ao vivo, responde aí pra mim. Você está pronto para descobrir opções para viver e proporcionar mais saúde e bem-estar consciente? Essa é a minha pergunta. Se sim, fique comigo que você vai aprender muito sobre tudo que eu vou falar. Foi pensando em tudo isso que eu falei agora e em mudar esse cenário caótico, que no ano de 2008, na cidade de Present Grove, Utah, nos Estados Unidos, um grupo de especialistas da área de saúde se reuniu e criaram a Doterra. O que é a Doterra? A Doterra, ela é uma empresa, ok? De soluções naturais para a sua vida, onde ela é hoje a maior empresa de óleos essenciais com o maior grau terapêutico do mundo. E a Doterra tem o objetivo de tornar acessíveis e conhecidos os óleos essenciais com o maior grau de pureza garantida. Então, a Doterra, ela tem esse objetivo e fazer com que qualquer pessoa, de forma segura, possa ter acesso aos óleos essenciais. Para isso, a Doterra possui um campus com mais de 35 mil metros quadrados para administrar e dar suporte a todos os envolvidos em seus projetos e iniciativas que administra por todo o mundo. Hoje, a Doterra, para vocês terem uma ideia, ela já atingiu os sete continentes do planeta, totaliza hoje 54 países e já ultrapassou a barreira de 10 milhões de pessoas impactadas positivamente com o poder das soluções naturais através dos óleos essenciais. Ela já ganhou diversos prêmios muito importantes, desde prêmios da Forbes, da Guinness e diversos outros. Então, é uma empresa que realmente ela é reconhecida pela sua qualidade, por suas iniciativas. E o que faz a Doterra ser diferente, faz com que ela seja uma empresa super reconhecida. Dentro de seus esforços globais, a Doterra hoje, para vocês terem uma ideia, ela apoia diversos projetos humanitários, projetos de co-impacto, projetos de preservação ambiental. Então, quando ela vai buscar o óleo essencial em algum local pelo mundo, porque os óleos essenciais, eles são colhidos nos locais, no ambiente onde ele tem o melhor grau terapêutico, que é a melhor qualidade. Então, a Doterra faz parcerias com os produtores locais e muda completamente a vida deles. Vou falar um pouquinho mais disso ali na frente. E hoje, a Doterra, com todos esses projetos globais, ela gera aproximadamente 122 mil empregos e beneficia mais de 541 mil pessoas. Eu não estou falando do corporativo, tá? Eu estou falando dos projetos sociais que ela tem, onde ela faz com que ela gere diretamente mais de 120 mil empregos e ajudando mais de 541 mil pessoas. E nós, com tudo isso, conseguimos fazer com que o nosso negócio, a cultura da nossa empresa, seja baseada no amor, seja baseada na empatia, né? Que nem aqui vocês podem ver, essa é uma das donas, das diretoras, uma das presidentes da Doterra, que é a Emily Wright, em um dos locais, se eu não me engano aqui, ela está no Haiti, onde a Doterra tem um dos seus projetos, Healing Hands Foundation. Então, ela poderia estar em qualquer local. E eu acredito muito na empatia dela. Quem conhece a Emily Wright sabe que realmente ela é verdadeira nas ações que ela faz. Então, a Doterra, ela preza muito por isso. E a qualidade dos óleos essenciais da Doterra começa muito antes do plantio das sementes. Para vocês terem uma ideia, a qualidade dos óleos da Doterra, ele começa quando ela faz parceria com os produtores e os ensina tudo o que eles precisam saber para serem produtores de sucesso. Para vocês terem uma ideia, ela paga antecipadamente os produtores para que eles possam cultivar as plantas pelo tempo certo e assim poder garantir que está colhendo a planta no melhor momento. Então, a Doterra tem ensinado a esses produtores a maneira certa de colher e destilar, assegurando a obtenção do óleo essencial da melhor qualidade durante todo o processo. Então, é uma qualidade que começa lá na ponta, lá no início de tudo. Tem um vídeo aqui, mas eu não sei se está rolando com áudio. Se alguém estiver vendo, me avisa se está rolando com áudio esse vídeo. Se não estiver rolando com áudio, eu vou passar para frente aqui. Só me dá um feedback, quem estiver nessa parte, escreve aí no chat se o som está saindo ou não. Se o som não estiver saindo, porque é muito legal esse vídeo aqui que fala de um dos projetos da Doterra de Coimpacto. Está saindo o som, pessoal? Conseguem me dar um feedback? Ok. Obrigado, Beth. Obrigado. 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 Bom, o pessoal está falando que está sem som. Não tem problema. Depois eu passo esse vídeo no particular. Ou quem quiser, escreve nos comentários que eu mando o vídeo no particular. Eu quero falar um pouco sobre esse projeto Coimpacto para vocês entenderem como é toda a dinâmica da Doterra. Aqui nós temos o Doterra Sauch, que é o quê? É onde mostra onde a Doterra vai obter os óleos essenciais. Perceba que é no mundo todo. Eu vou dar um exemplo. Aqui no canto direito, nós temos aqui, se você está dando uma olhadinha, que é a Austrália. Na Austrália é onde nós temos a melhor melaleuca. Agora, por que a Doterra, que é uma empresa dos Estados Unidos, vai colher o óleo essencial de melaleuca lá na Austrália? Porque através de pesquisas, através de um trabalho botânico, ela descobriu que a melhor melaleuca está na Austrália. Então, é lá que vai ser feita a destilação. Então, a Doterra, com isso, ela garante a melhor qualidade dos seus óleos essenciais. Então, perceba que nós temos os óleos essenciais e projetos no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, na região ali do norte, na Amazônia, a Doterra faz, tem diversos projetos também, e ali é feita a extração da Copaíba, do óleo de Copaíba. Temos também aqui no sul do Brasil, da tangerina, do green mandarin, do lime, da laranja, também é feito aqui no Brasil. Temos, por exemplo, a melhor lavanda do mundo, que a Doterra traz, é da Bulgária. Agora, como é que funciona todo esse processo? A Doterra faz diversas pesquisas, através de laboratórios terceirizados, que eles garantem lá que esse local tem o óleo com o melhor grau terapêutico. E aí, a Doterra, através de parcerias com os agricultores, garante a melhor prática, ela acaba com diversos problemas, acaba com atravessadores, que atrapalhavam muito esses produtores. Ela cria projetos sociais para que as famílias possam ter tranquilidade. Ela antecipa valores. Então, a Doterra é uma empresa que faz a sua parte também no social. Para vocês entenderem um pouco mais, aqui nós estamos vendo um processo típico dos óleos essenciais que existia antes de Doterra e que a maioria das empresas ainda pratica. Onde você tem o agricultor, onde esse agricultor faz a colheita e a destilação e nessa parte já não é verificado as melhores situações de qualidade, porque não é verificado se é feito ali um tratamento sem pesticidas, se é as melhores práticas de colheita, se o tempo certo, as comprovações científicas para verificar o solo. Então, era muito fácil a Doterra ter tudo isso nos Estados Unidos, mas ela não faz isso. E esse é o processo normal. Então, o agricultor passa para o destilador, depois vai para o agente perfumista, depois vai para o agente perfumista nos Estados Unidos, vai para a empresa e chega no consumidor. Todo esse processo faz com que o óleo essencial, quando ele chega na ponta, lá no consumidor, ele chegue modificado ou chegue com algum agente vegetal ou sintético. Como assim, Douglas, algum agente vegetal ou sintético? Eu estava... O Mário Meirelles, que é o meu parceiro nesse negócio, ele está passando férias com o filho em Santa Catarina. Ele estava num hotel lá em Santa Catarina e lá no hotel eles têm um difusor, que fica no ambiente e tem o óleo essencial que eles estavam usando no difusor. E ele pegou lá o óleo essencial e foi ler os ingredientes. E estava escrito lá, óleo de peppermint, óleo vegetal de não sei o que lá, óleo vegetal de não sei o que lá, não lembro exatamente qual era o óleo, acho que era o óleo vegetal de milho, acho que era isso, não tenho certeza. E estava dizendo na embalagem 100% natural. Sim, é 100% natural, mas ele está ali modificado, ele não está puro. E não está puro por quê? Muitas vezes para baratear o preço do produto, ok? Muitas vezes eles pegam óleos que são caros e pegam outro óleo parecido, que tem mais ou menos a mesma composição química e misturam para baratear o preço e lucrar mais. Então, hoje, antes de Duterra, o processo dos óleos essenciais era impossível você garantir qualidade. Quando a Duterra chega em 2008, nesse mundo dos óleos essenciais, ela muda tudo isso através do controle de qualidade, através do CPTG. Então, ela tem as melhores práticas com o agricultor, as melhores práticas com o destilador, chega na Duterra, são feitos diversos testes e aí chega na mão do consumidor e chega na mão do consumidor com a garantia de que aquele óleo é 100% puro mesmo. Quando você pega, por exemplo, um óleo de peppermint como esse, você pode ter certeza, ter certeza que esse óleo é 100% puro de menta peperita. Não é um óleo que tem óleo vegetal misturado, não tem nada disso. É um óleo realmente puro, muito puro. Então, você tem a garantia de procedência e a garantia de qualidade. Então, isso faz com que os óleos da Duterra realmente sejam naturais. E eles são realmente muito eficazes e muito poderosos. Para você ter uma ideia, uma gota do chá de hortelã-pimenta, ele equivale a mais de 50 a 70 vezes, perdão, ele é mais poderoso, ok, que 50 a 70 vezes do que as ervas. E ele equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Uma gota do óleo de peppermint equivale a 28 xícaras do chá de hortelã. Então, são doses por centavo. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, quanto que custa um dor flex? Eu vou dar só uma ideia. Por exemplo, se você está com dor de cabeça, você não precisa nem pingar o óleo. Você faz assim, põe na pontinha do dedo, vira, junta aqui os dois dedos, faz assim. Eu garanto para você que em questão de minutos ou segundos, a dor de cabeça vai embora. Agora, quanto que você iria gastar com dor flex? Imagina. Agora, se você está com um problema digestivo, você pode pingar uma gotinha na água e tomar, e ele vai dar uma aliviada. Quanto que você iria gastar no sal de fruta? Então, os óleos essenciais, eles são muito poderosos e são sentados por gotas. E eles são muito eficazes, ok? Os óleos essenciais contêm centenas de compostos diferentes, onde fornecem habilidade complexa e versátil para combater as ameaças sem criar resistência. Então, ela cura o corpo, ela vai na base, ela vai no problema, ok? Ela vai na raiz. Por quê? Porque os produtos naturais, eles vão tratar ali onde o problema começa. se você perceber nessa figura, mostra que os óleos essenciais passando pela membrana celular e onde está o problema. Então, ele vai na raiz, em um nível celular. E a Doterra conseguiu fazer com que os óleos essenciais fossem seguros, ok? A Doterra hoje define um novo padrão para purificar com o padrão CPTG, em resposta aos padrões de óleos essenciais não regulados, que limitam o uso e os benefícios. Para vocês terem uma ideia, antes de Doterra, ingerir óleo essencial era quase um pecado. Hoje, a Doterra é a única empresa aqui no Brasil que tem a liberação da Anvisa para a ingestão. Aqui, por exemplo, eu estou tomando água com uma gotinha de peppermint. E eu garanto para vocês que é maravilhoso, ok? Então, é importante entender também que óleo essencial não é um produto para ficar dando fragrância dentro da sua casa, para ficar fazendo cheirinho. Para isso, existem produtos sintéticos, ok? Então, eles são terapêuticos. Então, por serem terapêuticos, eles vão também trazer uma paz, vão criar ali um ambiente agradável com seus aromas. Mas o mais importante é que ele vai trazer benefícios de saúde e bem-estar. E a Doterra, através desse padrão de qualidade, ok? Ele é um padrão com a mais alta qualidade em óleos essenciais do mundo. E são verificados diversas situações para garantir isso. Por exemplo, plantas colhidas em seu habitat natural, eles, além disso, são orgânicos, verificados como puro, livre de aditivos, pesticidas e contaminantes exteriores. E são feitos diversos testes por terceiros, não só pela própria Doterra. Então, a Doterra garante que os seus óleos essenciais são naturais, eficazes e seguros, né? E uma coisa muito simples que pouca gente se dá conta. Usar óleo essencial é muito simples, né? Por isso que nós temos aquela frase ser saudável pode ser simples. Existem apenas três formas de uso dos óleos essenciais. A forma aromática, a forma tópica e através da ingestão. Aromático, você pode fazer através de um difusor, né? Eu estou com o meu difusor aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar para vocês. Eu estou aqui com o meu difusor. Não sai do meu lado. Eu também faço... Aqui eu também estou com um óleo que eu amo, né? Que é o Adaptive. Que é um óleo para deixar você mais calmo, mais relaxado. Ele também é muito bom para aquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, depressão. Eu adoro esse óleo. E uma outra forma aromática é você pingar aqui, ó. Uma gotinha, né? Na palma das mãos. Você faz assim, ó. Faz uma conchinha, ó. E respira. Uma outra forma que eu tenho usado muito é através do difusor pessoal. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Eu pingo aqui uma gotinha no difusor pessoal e ele fica comigo para onde eu vou. E aí eu fico podendo, assim, me usufruir de todos os benefícios o tempo todo na forma aromática. Então, a forma aromática é a forma mais simples de uso dos óleos essenciais. E aí nós temos também a forma tópica. A forma tópica, ela pode trazer diversos benefícios. Por exemplo, nós temos um óleo chamado Deep Blue que ele é um óleo que ele é relaxante muscular. Inclusive, jogadores de futebol usam muito, né? O Clube do Corinthians, o Clube do Palmeiras. Eles utilizam o Deep Blue em seus atletas antes e depois dos jogos. Você também pode usar para te dar mais energia. Existem os rolons, né? Por exemplo, eu estou com esse rolom aqui, que é do Peppermint, né? Ele é diluído no óleo de coco, por isso que é importante no uso tópico ele sim vir diluído no óleo de coco para pele sensíveis. Então, por exemplo, o uso tópico você pode abrir aqui, você passa aqui nas costas para você ficar com uma sensação de mais refrescância, ok? Se você tiver com dor de cabeça, você também pode fazer dessa forma, né? Você pode, por exemplo, aplicar o óleo essencial na planta dos pés. Eu, por exemplo, antes de dormir, eu passo o Lavanda e o Serenity na planta dos pés porque os pés, eles têm diversas terminações que comunicam com o corpo todo e aí nós conseguimos fazer com que os benefícios dos óleos essenciais atinjam todo o nosso organismo. Então, o uso tópico, ele é muito, muito importante dentro do uso da aromaterapia. E, claro, a ingestão, né? Eu faço a ingestão dos óleos essenciais todos os dias, todos os dias. Eu uso o óleo de limão, eu uso o mix para digestão que é o Zengest, eu uso o Olíbano que é o pai dos olhos, né? Que ele nos previne de problemas cancerígenos, né? Ele traz essa prevenção. Eu uso também o DDR Prime que é um corretor de DNA. Então, são produtos, né? Que a gente pode ingerir e somente óleos CPTG são liberados para a ingestão aqui no Brasil. E uma curiosidade, né? Qual que é o tempo de ação dos óleos essenciais no nosso organismo? Eles, em 22 segundos, chegam ao nosso cérebro. Em dois minutos, já circulam toda a corrente sanguínea. Em 20 minutos, cada célula do nosso corpo, ela é atingida através dos óleos essenciais. Agora, é importante dizer, os óleos essenciais, eles também servem para cuidados reativos quando você tem alguma situação, mas, principalmente, eles são cuidados proativos de saúde. Ou seja, você vai usar os óleos essenciais para não ficar doente, para não precisar usar medicamento, para não ter nenhum problema no futuro. Pergunte para uma pessoa que está passando por sessões de quimioterapia, se ela não pagaria milhares de reais, milhares de dólares, para ter acesso à informação que você está tendo hoje, para que ela pudesse usar um óleo específico que previnisse ela de ter um problema futuro. Então, os óleos essenciais, eles trazem soluções e você tem que praticar o cuidado proativo, ok? Como é que você vai praticar o cuidado proativo? Usando óleo, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Douglas, mas eu não sei como que eu vou fazer isso, não se preocupa. nós somos consultores do bem-estar especializados em te ajudar. Nós vamos te fornecer todas as informações, te dar todos os treinamentos. Nós temos diversos locais onde nós buscamos a informação. Por exemplo, nós temos guias onde nós conseguimos mostrar pra você qual é a melhor solução pro seu problema. Então, você, com esses cuidados, você vai ter cuidados pessoais mais conscientes, vai reduzir o acúmulo tóxico do seu organismo, vai reduzir o estresse e você vai começar a se alimentar melhor porque os óleos essenciais vão te ajudar muito. Pra vocês terem uma ideia, nós temos diversas autoridades das ciências médicas que indicam os óleos essenciais. Eu vou falar aqui de três, né? O doutor David Stewart, inclusive ele tá com o curso dele aí pra explorar aqui no Brasil. O doutor Victor Sorrentino, né? Se vocês não conhecem o doutor Victor Sorrentino, procura no Instagram. Ele é um cara sensacional. E o doutor David Hill, que é um dos fundadores da cidade ou terra. Então, hoje, nós temos todas essas autoridades médicas indicando o uso dos óleos essenciais. Agora, muitas pessoas perguntam, Douglas, onde que eu acho a informação que realmente esses óleos funcionam? Está... A internet está povoada de diversos relatos científicos mostrando que os óleos essenciais realmente funcionam. Nós temos um órgão do governo americano chamado PubMed, que lá existem milhares e milhares e milhares. São mais de 21 mil resultados e artigos científicos falando dos óleos essenciais. No Google, existem mais de dois milhões de citações dos óleos essenciais. Então, a gente não está aqui para discutir se funciona ou não funciona. Ele já funciona, ok? E muitas pessoas se beneficiam disso. Então, se você tem dúvidas, é só entrar na internet e pesquisar. E o meu trabalho aqui, junto com os outros consultores do Bem-Estar, qual é? Mostrar para você que você pode ter acesso a tudo isso de uma forma acessível, ok? Vou dar um exemplo. Você está vendo agora um pedacinho do nosso catálogo, onde você pode estar observando que tem o preço regular e o preço de membro. Se você quiser comprar qualquer óleo essencial, você pode procurar um consultor e ele vai te vender. Mas o preço que você vai comprar dele é esse preço regular. E esse não é o nosso interesse. Nós não temos interesse em vender óleo essencial para você a preço regular. Nós queremos vender para você mais barato. Nós queremos mostrar para você que você vai ter acesso aos óleos essenciais e também a diversos outros benefícios se tornando um cliente preferencial, se tornando um membro da Duterra. E aí você vai poder comprar todos os óleos essenciais com descontos exclusivos e participar de tudo que a Duterra oferece de benefícios para que você possa ter acesso a todas essas soluções naturais. Para você ter uma ideia, quando você se associa à Duterra, você pode fazer parte de um programa de fidelidade. Esse programa de fidelidade faz com que você sempre que necessitar comprar um óleo, você compre com 25% de desconto. Porém, a cada compra que você faça, a Duterra te devolve um percentual em pontos para você trocar por produtos grátis. E esse percentual começa com 10% e chega até 30%. Ou seja, você vai ter 25% de desconto e ainda pode chegar a ter 30% de volta sobre aquilo que você comprar, totalizando um total de benefício economizado e também em créditos de 55%. Então, um produto que custe 40%, ele pode sair para você por 15%. Um exemplo, para você ter uma ideia de como é importante você fazer parte e ser um cliente preferencial da Duterra, ser um consultor do bem-estar. E a partir daí, você levar essas soluções naturais para o maior número de pessoas. Mas Douglas, afinal de contas, o que nós fazemos em Duterra? Primeiro, você se torna um consultor ou um cliente preferencial, ok? E usa os produtos. Vive o estilo de vida do Duterra. Nós vivemos aqui em casa o estilo de vida do Duterra. Você tem que usar os produtos todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. E você usa os produtos até de forma passiva, porque você pode estar dormindo e você deixa o difusor ligado e você vai estar se beneficiando dos olhos essenciais. Então, após usar os olhos essenciais e viver o estilo de vida, você vai fazer o quê? Nós vamos compartilhar, nós vamos construir e expandir uma rede de clientes e consultores que façam a mesma coisa. Simples assim. Simples assim. Nós construímos e expandimos uma rede de clientes e consultores que fazem a mesma coisa, ok? E aí, com isso, você vai construir uma carreira dentro de do Terra e ter acesso a um plano de carreira que pode mudar a sua vida e fazer com que você tenha renda residual. Não sei se você sabe, mas a renda residual é aquela renda que vai vir todos os meses depois que você faz um trabalho por um tempo, ok? Esse trabalho foi tão bem feito que a renda residual vai vir todos os meses devido a esse trabalho que você fez. E na do Terra, um trabalho bem feito, ele é de um a dois anos. Imagine como você quer estar daqui a um ano, dois anos, três anos, se você está insatisfeito hoje com a sua vida na questão de saúde e na sua vida na questão financeira, você pode fazer da do Terra a sua fonte de mais saúde e a sua fonte de mais dinheiro, ok? Você pode mudar vidas, eu não tenho dúvida disso, você pode gerar muita renda através da do Terra. O modelo de rede juntamente com o produto ou serviço de alta qualidade apresenta oportunidades ímpares para você ser bem sucedido na vida. Hoje, nós vivemos uma demanda de pessoas que querem ter mais saúde gigante, gigante que você pode surfar nessa onda. Além de você trazer mais saúde e bem-estar para você e para a sua família, você também pode compartilhar esses benefícios com as pessoas e fazer com que elas tenham mais saúde e se quiserem também podem fazer disso um negócio. Então, hoje, perdão, você perdeu a chance de dizer que não tem mais consciência que existem soluções naturais que podem trazer mais saúde e se você quiser também trazer mais dinheiro. Hoje, você tem essa oportunidade. Uma decisão muda tudo. Tome a melhor decisão de você fazer parte dessa comunidade do bem-estar. Essa comunidade que vem transformando vidas ao redor do mundo. Você pode, com certeza, mudar vidas através dos olhos essenciais e através da do terra. Eu não tenho dúvidas nenhuma disso. Nenhuma. E você, com isso, se tomar a decisão, vai poder ter diversos benefícios. você fazendo parte da nossa equipe. Você fazendo parte da nossa equipe, você vai aprender montagem de protocolos de uso exclusivo e personalizado. Você também poderá participar de workshops semanais com temas exclusivos, treinamentos exclusivos, como desenvolver seu negócio de maneira online, de maneira mais consciente. Além disso, como membro, você vai ter 25% de desconto vitalício em todos os olhos essenciais, suporte, treinamento, consultoria pessoal sobre materiais e olhos essenciais. Você vai ter materiais de ensino exclusivo, produtos de graça pelo programa de recompensas, promoções especiais todos os meses, escritório virtual pessoal e também acesso ao sistema global da Duterra. Então, o meu convite é que você faça parte desse movimento do bem-estar esteja junto conosco. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, estão me vendo, só me... voltei. Então, vocês hoje têm a oportunidade de levar soluções naturais, levar mais saúde para as pessoas, mais saúde física, mais saúde emocional e mais saúde financeira. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida, fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer, mas eu quero convidar você que está vendo esse vídeo gravado, porque nós vamos colocar esse vídeo também no YouTube, vai estar aqui no Facebook, que você procure a pessoa que te indicou e busque mais saúde para você e a sua família. Nós estamos aqui para te ajudar. Muito obrigado, meu nome é Douglas Liguori, gratidão por permitir compartilhar isso com vocês. Um grande abraço e boa noite. Até logo. Tchau, tchau.